O privilégio do convite, de estar aqui hoje, eu fiquei feliz quando o Tiago me convidou, embora sempre, como diz o Carlos, as mariposas começam lá dentro do estômago a fazer a sua baguncinha, mas eu acredito que o dia que a gente perde essa reverência, o dia que a esse receio, esse receio santo pela palavra do Senhor e por expor a palavra do Senhor com todo cuidado, o dia que isso acaba, eu acho que perdeu o sentido de tudo. O temor, como a palavra ensina, é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Tem um poema da Adélia Prado, que ela fala que nós nos relacionamos com Deus como alguém que se relaciona com um pai que sempre nos espera com a mesa posta, mas ainda assim não é sem temor que a gente se relaciona com ele. E é nesse espírito de consciência da grandeza da palavra, de consciência da grandeza dessa mensagem que o Senhor confiou, colocada em vasos de barro, mas é uma palavra que transforma, que edifica, que confronta, que fortalece e é nesse sentido que eu quero compartilhar com os irmãos a palavra hoje. Eu convido que abram a Bíblia lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler os versículos de 8 a 10. Eu peço que os irmãos me acompanhem. E diz assim, o título é Proceder Conveniente no Culto Público. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Vamos orar uma vez mais? Senhor Jesus, a tua palavra fala que quando nos reunimos o Senhor está aqui conosco. E nós louvamos a ti porque um dia o Senhor nos convidou para andarmos de perto contigo. O Senhor nos resgatou e somos gratos por isso. Pai, te pedimos que por meio do teu Espírito Santo o Senhor tome a mim e aos meus irmãos nessa noite e sejamos pastoreados pela tua palavra. E que por meio do teu Santo Espírito, ó Deus, cada um possa ser confortado, ser confrontado, ser encorajado, ó Deus, de maneira que a tua palavra produza os frutos, ó Deus, que o Senhor mesmo quiser. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dia eu estava conversando com uma irmã querida e ela disse para mim assim, nós estamos vivendo uma crise de identidade. A masculinidade está em crise. A igreja nem sempre consegue colocar os representantes que ela precisa colocar para conduzir o povo de Deus e nós estamos com uma séria crise. E eu olhei para a irmã e falei, irmã, a senhora tem um pouco de razão. Mas não é de agora que a igreja tem uma crise de identidade. Se a gente olhar a história da palavra, a gente tem um Abrão medroso que cede sua esposa por medo de dizer que ela era sua esposa, ficou com medo de ser retalhado. A gente tem Jacó, também um mentiroso, oportunista e que fez o que fez. A gente tem Davi, que também fez o que fez. E ainda assim, Deus chamou alguns de patriarcas e há um disse que era o homem segundo o coração de Deus. E aí a gente acha estranho, porque se você olhar para a vida desses homens e tomar em conta apenas a vida desses homens, você verá crises morais profundas. É uma crise de identidade. diferente. Mas ainda assim, o Senhor resolveu com que o seu próprio filho se encarnasse e fosse ele o modelo de identidade cristã. Para que olhando para o seu filho, nós pudéssemos resplandecer aquilo que é crise para nós. A gente resplandece a imagem do nosso Senhor e aí sim brota a verdadeira masculinidade. Não que ela está em nós mesmos, mas ela deriva do Senhor. A feminilidade, não que ela esteja em você mesmo, minha irmã, mas que ela deriva da compreensão da obra de Cristo na cruz e da salvação que você recebeu do Senhor. E daí vem todos os traços de todo o bem que você pode fazer. Quando o Tiago me convidou, ele falou assim, Neto, o tema proposto é modéstia. Modéstia. E eu queria refletir com vocês, meus irmãos, hoje um pouco sobre o que constrói a modéstia. A modéstia, na verdade, o jeito do cristão se portar e se vestir, ela é consequência de outras coisas. E eu quero começar com os irmãos conversando primeiro sobre essa carta. Essas cartas de Paulo, elas são chamadas de cartas pastorais. E quando Paulo escreve isso, ele tem alguns objetivos, como tratar de questões eclesiásticas, como é o caso aqui de como deve ser o culto, como ele deve acontecer, o culto prescrito. O culto não decorre da vontade humana, ele decorre de uma prescrição que o Senhor tem. As cartas, elas vão falar de sã doutrina e vão falar de diversas outras coisas. Hoje, eu quero me ater nesse ponto. Como deve ser a vida do cristão diante do culto? E lembrando que a vida de culto não é só quando nós estamos aqui, não. É da porta, principalmente da porta para fora. É quando a gente cultua o Senhor nos nossos relacionamentos, fora, por meio do nosso trabalho, nos relacionamentos com os nossos familiares e amigos. Pois bem. Depois tem o destinatário da carta. O destinatário dessa carta era Timóteo, como o título do livro. Mas Timóteo pastoreava uma igreja, a igreja de Éfeso. E quando a gente vai... Na verdade, eu falei a palavra pastor. Alguns dizem que não era propriamente um pastor, mas um enviado do apóstolo Paulo para que, então, o representasse, liderando aquele povo que se reunia ali. Timóteo era um menino, se fosse considerado nos tempos atuais. Aproximadamente entre 18 e 25 anos, era o que alguns dizem, os estudiosos dizem que Timóteo tinha. Timóteo, ele foi criado pela mãe e pela avó. Mamãe Eunice e a vovó Lloyd. E ele era fruto de um casamento misto. Então, se você olhar para Timóteo, como eu comecei dizendo, talvez hoje ele seria chamado mais um meninão. E ele liderava uma igreja. A palavra até vai dizer que Timóteo tinha saúde frágil. Ele era floquinho de neve, como dizem hoje. Era um rapaz frágil. Mas, ainda assim, para que os irmãos vejam, quando o Senhor resolve tomar alguém para servi-lo, o próprio apóstolo Paulo chama Timóteo de filho amado, diz que ele era afetuoso e leal, diz que ele era alguém com que ele mesmo, o apóstolo, poderia contar. Então, é se dirigindo a este rapaz que liderava a igreja que Paulo escreve esse texto que nós lemos agora há pouco. Na verdade, escreve a carta toda. E ele traz as suas recomendações. Pois bem, a despeito do que nós possamos dizer, de que os jovens hoje ainda precisam ficar mais tempo com os pais, eles ainda são muito imaturos, eles ainda não se desenvolveram completamente. Irmãos, primeira coisa, isso é completamente contrário à palavra. Ninguém é jovem demais para ser homem no Senhor. Ninguém é jovem demais para cultivar as virtudes que fazem dele um varão valoroso, alguém que serve ao Senhor com muita alegria, com muita propriedade e com unção. Então, a gente olha para a carta, olha para o destinatário da carta, para a igreja destinatária dessa carta. Então, a gente vem para o texto bíblico, onde Paulo inicia dizendo o comportamento esperado da igreja e dos cristãos. Primeiro, até, um pouquinho antes, ele vem falando do nosso comportamento para com o Estado. Se os irmãos olharem os primeiros versículos do capítulo 2, Paulo vai dizer que a igreja deve orar pelos seus líderes e ele não qualifica bons ou maus líderes. O Léo começou aqui dizendo da importância da oração e Paulo constantemente fala da importância da oração. Na verdade, todo homem que foi de grande relevância na história da igreja, ele vai dizer para você da relevância da oração. É a história de uma das asas do pássaro, quando o Spurgeon é questionado o que era mais importante, a leitura da palavra ou a oração? E aí o Spurgeon diz assim, você está me perguntando uma coisa muito esquisita, é como eu perguntar qual asa é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a esquerda? A oração. Lembre-se, o tema da nossa reflexão é modéstia, mas eu estou começando por dizer das coisas que vão contribuir para que nós compreendamos o motivo de vivermos tendo modéstia em tudo que fizermos. Primeiramente, a oração. E Paulo vai dizer assim, eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Versículo 8. Quero, quero, portanto. É interessante aqui porque no versículo 7, Paulo levanta as credenciais dele enquanto apóstolo. Então, esse quero é um quero com autoridade. Não é um quero assim, eu tenho uma vaga vontade que os irmãos orem. Não. Paulo está dizendo, eu quero. É como se ele dissesse, vocês precisam orar. E aqui eu já faço uma primeira reflexão com os irmãos. Essa carência que nós temos de liderança, de gente, de liderança masculina ou de que as mulheres compreendam de fato o seu papel dentro da igreja e exerçam, nós todos, por meio do serviço ao Senhor, isso é o primeiro ponto que a gente tem que refletir. É se nós não estamos negligenciando a nossa vida de oração. Nós somos moídos. Cada um aqui tem as suas dificuldades. Quantas vezes, meu irmão, você olhou para a sua dificuldade como uma motivação a mais para dobrar os seus joelhos e buscar o Senhor em oração. A igreja, ela tem sido conhecida de um tempo para cá como uma igreja que ora pouco. Ora pouco. Isso também não... Eu falei de um tempo para cá, mas a gente pensar lá no Getsemane já tinha problema de oração. Quando o Senhor Jesus orava e os discípulos não acompanhavam em oração. Irmão, o que que você tem feito do seu tempo? Você tem gastado tempo buscando a face do Senhor e tem feito isso com diligência? Tem separado agenda para isso? Tem parado o seu dia para isso? A oração para você é só aquela oração ali perto de dormir, por conveniência ou para aliviar a sua consciência? A igreja precisa orar. Eu cresci na igreja ouvindo as pessoas falando que nós precisávamos orar. Eu dormia nos bancos de madeira que tinha aqui nessa igreja ouvindo pastores e pessoas dando testemunho falando, nós precisamos orar. E todo o tanto que eu ouvi foi pouco. A verdade é que como o apóstolo nos exorta aqui, devemos orar. Esse texto fala de culto público. Então é o culto que nós nos reunimos para servir ao Senhor. E ele fala que quer que nós, varões, oremos em todo lugar de culto público, em todo lugar. E aí ele fala, levantando mãos santas. E eu não vou entrar na celeuma com essa história de levantar mãos santas, porque não é esse o propósito. O fato é que você olha para a Bíblia e sim, por diversas vezes você vai encontrar gente orando prostrado, levantando as mãos para o alto e de diversas maneiras. Mas aqui, o que está sendo dito pelo apóstolo é que a oração, muito mais importante do que o levantar de mãos é que sejam mãos santas. É gente que se santifica para a adoração. É gente que, por meio da oração, também se santifica para vir adorar ao Senhor no culto público. Muitas vezes, a gente vem para o culto e não se prepara. Eu não sei vocês, mas vai dando o sábado perto da noite e começa uma confusão. E começa a gente a ligar e quer sair, quer fazer as coisas. E tudo acontece para que você não esteja pronto, para que adore ao Senhor no domingo da maneira correta. Mas não só isso. Nós, ao longo da semana, ao longo dos dias, nós não nos santificamos. Se a gente levar a sério o que o texto diz, que nós levantemos mãos santas, será que nós podemos orar no culto, irmãos? Será que o nosso coração realmente tem sido santificado? Será que a nossa vida tem sido marcada por uma contrição respeitosa diante da presença do Senhor? Quais são os pecados que você precisa vencer? Quais são as lutas que você tem travado e muitas vezes tem perdido? E aqui, o apóstolo cita duas coisas que a gente passa despercebido, mas elas são impeditivas para que nós levantemos as mãos santas em oração. Ele diz assim, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Muitas vezes nós nos portamos no nosso dia a dia, e isso acontece com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Deus, você é uma pessoa irada? Será que o seu coração carrega esse mal? A Bíblia fala que, então, a ira e a animosidade, eles nos separam dessa capacidade de adorar ao Senhor com mãos santas. Veja, se você cultiva a ira no seu coração, é tempo de você buscar no Senhor, libertação disso. É tempo de você buscar no Senhor ser regenerado, completamente regenerado. Porque quem, por trás da ira, por trás de quem guarda o rancor e não se preocupa em perdoar, está a arrogância, está o pecado de se colocar em um lugar muito especial. Porque quando você compreende o tamanho da própria ofensa que você causou contra o Senhor, tudo que vier de ofensa de outro para você é pouco. E você tem a capacidade de perdoar. Portanto, será que quando a gente entra no culto, será que quando a gente se reúne para cultuar o Senhor, o nosso coração está limpo dessa ira e dessa animosidade? E eu falo animosidade me lembrando que a tradução original para animosidade, na verdade, é uma má disposição mental para com o outro. A gente pega a animosidade e pensa assim, é só aquela pessoa que agride, que agressiva. Não, é a má disposição para com o meu irmão. É aquela fofoquinha básica, é aquele não gostar do jeito dele. E por isso eu saí sendo maledicente no meio do povo do Senhor. Nós não temos condições de levantar mãos santas e orar no culto público. E isso, com certeza, nós vamos ver no texto, isso impacta lá na frente na construção do nosso comportamento. Nós não temos condições. Se no nosso coração a gente abriga a ira e a animosidade, entenda a animosidade como uma má disposição mental para com o seu próximo. E aí eu peço que os irmãos leiam depois do versículo 9 até a palavra decente. Podem ler, da mesma sorte. E bom senso até aí. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decente se ataviem com modéstia e bom senso. Vejam que Paulo começa falando de um aspecto espiritual, que é quando você precisa chegar no culto público com o coração limpo para que você possa orar levantando mãos santas. E aí ele joga uma frase, da mesma sorte. Ou seja, o jeito de se vestir, a orientação para as mulheres não é diferente do aspecto espiritual. Na verdade, ela é como um espelho daquilo que já está por dentro. E ele orienta que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Pois bem, muitas igrejas até construíram toda uma doutrina em cima disso. De maneira que criou uma série de roupas que podem, que não podem, de adereços que podem ou não ser usados. Como se Paulo estivesse aqui prescrevendo uma lista do que pode ou não vestir. Mas a gente precisa refletir um pouco mais nisso, no sentido de tudo isso aqui. Nesse tempo, as mulheres gastavam muito tempo se produzindo, se embelezando. E, por outro lado, as mulheres que não tinham tantos recursos, que não tinham tanto dinheiro, elas trabalhavam no lar e não tinham tempo de se arrumar como as outras mulheres. Então, muitas vezes, o jeito de se arrumar era uma ostentação. As mulheres cristãs que se reuniam naquela igreja, muito provavelmente as que tinham mais posses, estavam utilizando do seu jeito de se arrumar, do jeito de fazer o seu cabelo, do jeito de colocar os seus adereços, de maneira que isso ostentasse as outras mulheres. E elas ostentassem o seu poder com as outras mulheres. E isso estava roubando tanto tempo dessas mulheres que sugeria que, na verdade, o verdadeiro Deus delas estava nessas coisas. Na roupa, no vestido, no jeito de se colocar, no jeito de se maquiar, no jeito de arrumar o seu cabelo. É comum a gente ver em filmes de época aqueles penteadões bem diferentes. Pega um filme aí, sei lá, O Gladiador ou outros, e você vai ver o frisado de cabelo, você vai ver como elas se arrumavam. E é interessante que, muitas vezes, elas colocavam joias mesmo no penteado. Elas se penduravam todas de ouro, como se o valor estivesse nisso. E aí Paulo vem e diz, não, é o contrário. Essa inversão de valores precisa ser desfeita. Da mesma sorte que as mãos santas precisam ser levantadas sem ira e sem animosidade, vocês precisam a vestir num traje decente de maneira que o jeito com que vocês se vestem dê testemunho da transformação do coração de vocês. Isso, trazendo para os nossos dias, ganha um peso muito forte. Primeiro porque a nossa cultura mudou muito de lá para cá. Mas ainda hoje nós vemos traços dessa vontade nossa de colocar em coisas a atenção como se aquilo fosse trazer valor maior para nós. A sua roupa, o seu jeito de se arrumar para as coisas não trazem um valor maior para você. Embora, comuniquem o que está dentro do seu coração. E isso é muito perigoso, porque a partir do momento em que a sua preocupação com essas coisas externas é maior do que a vontade de levantar mãos santas para orar, a partir do momento que você muda os seus valores, a sua roupa acaba sendo um testemunho do seu coração incircunciso, do seu coração sujo. e é isso que a gente deve entender. Se a gente comparar o texto com o texto lá de Provérbios 31 que fala da mulher virtuosa, a gente vai ver que a Bíblia não condena a mulher se arrumar, a mulher ser bonita, a mulher se embelezar. Olhando mais para frente também os textos de de Salomão, ele também vai louvar a beleza para o matrimônio, a beleza para o marido, do marido para a esposa e da esposa para o marido. O que Paulo está dizendo claramente aqui é não há lugar para que no culto público, para que na sua vida você coloque na sua roupa, no seu jeito de vestir e no adorno que você carrega a essência da sua existência. Quando você parte para isso, o seu coração, as mãos santas, a sua vida devocional para com o Senhor já foi embora. E aqui eu já faço mais uma pausa e pergunto, irmão, aonde está o seu coração? Aonde está a sua confiança? De onde vem o seu valor? De onde você extrai o seu valor? Quem é você? Eu acompanho alguns jovens e adolescentes de alguns grupos e é muito comum hoje adolescentes se matando, adolescentes fazendo terapia porque não enxergam o seu sentido para a vida é porque não entenderam ainda o valor. Aonde reside o valor? Quando a gente olha e coloca valor nessas coisas desse mundo aqui, é só sofrimento, irmãos. É só sofrimento. E Paulo, então, aqui vem com essa carta nesse texto dizendo, bom, primeiro vocês precisam tratar do coração de vocês sem ira, sem animosidade. Quando isso acontecer, da mesma sorte, vocês se vestirão de um jeito que dá bom testemunho do Senhor. Mas aí ele ainda vai e segue dizendo um pouquinho mais. Acompanhem comigo. Ele fala assim, da mesma sorte, versículo 9 ainda, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modesto e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém, com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. O apóstolo Paulo aqui fala muito das mulheres, mas lembre-se que ele está começando o texto falando que os varões precisam orar. A palavra varões, a expressão da mesma sorte e quando ele fala das mulheres, Paulo está costurando um contexto geral, uma referência para que todos nós nos portemos tanto na igreja quanto na nossa vida ali fora. Quando a gente lê os puritanos e vê que eles tinham uma compreensão muito mais ampla da vida de culto ao Senhor, não era a vida de culto apenas no culto público, era a vida no culto e fora do culto toda coerente. Paulo está dizendo para você e para mim que nós precisamos tomar conta do nosso coração, esquadrinhar o nosso coração e olhar lá para dentro pedindo ao Senhor que revele para nós aquelas coisas que tem nos feito agir de um jeito aqui de fora que desagrada ao Senhor. A modéstia cristã ela vai muito além do apenas se vestir. A modéstia cristã ela é consequência de uma compreensão muito mais ampla de quem é o Senhor e da limpeza que Ele faz no nosso coração. Portanto, ainda que você por fora demonstre modéstia, pode ser que isso apenas venha a depor contra você diante do Senhor porque é um fim em si mesmo é vestir-se e portar-se de um jeito bonitinho quando por dentro o seu coração é imundo. E o nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre isso quando chama aqueles homens fariseus de sepulcros caiados. Eles eram assim por fora bonitinhos pintados bem arrumados vestidos conforme a tradição mandava mas por dentro o coração era podre e é isso que a palavra hoje fala conosco também. Não adianta nada a gente estudar o assunto modéstia se antes de estudar isso nós não observarmos o quanto de impureza nós carregamos no nosso coração. muitas vezes a própria modéstia pode servir de motivo para a sua altivez é muito comum irmãos a gente dentro da igreja julgar o nosso próximo pela roupa que ele veste é muito comum a gente olhar para o outro e projetar nele as impurezas do nosso coração a palavra então vai nos dizer que a modéstia primeiro vai se dar pelas boas obras ela vai se dar quando você compreendendo quem você é o coração imundo que tem buscar no Senhor Jesus a santificação e depois que você buscar a santificação aí isso começará a aparecer fora aquilo que já aconteceu muito antes dentro a palavra hoje diz para nós que o culto público ele precisa sim ser feito por pessoas vestidas decentemente mas muito antes disso por pessoas que no íntimo foram totalmente transformadas pelo Senhor e aqui fica a pergunta você tem avançado no processo de santificação meu irmão ou você está estagnado na fé se eu conversasse lá com a tua esposa e se eu falasse com ela sobre modéstia nesse aspecto mais amplo de santidade ela poderia dizer que você é um homem santo seus filhos poderiam dizer que você é um homem santo você tem assumido a liderança do teu lar conversando com as minhas irmãs que estão aqui também o seu coração é puro minha irmã você tem buscado no Senhor pureza de vida ou será que é só um teatro o que nos separa irmãos da igreja católica dentre muitos aspectos mas um aspecto basilar é que nós confiamos que nossa salvação não é por obras se você vem para o culto achando que vir para o culto vai te salvar você é só um católico frequentando a igreja protestante as suas obras elas são consequência de um coração regenerado qualquer boa obra que você fizer na verdade é Cristo fazendo essa boa obra por meio da sua vida por isso antes de falar de modéstia primeiro irmãos qual tem sido a postura do seu coração você tem crescido diariamente nessa busca de como um trator que vai revirando a terra a oração tem sido esse trator que vai revirando a terra do seu coração e levantando toda a sujeira para que ela seja exposta e queimada pelo fogo do Espírito Santo ou será que a sua vida tem sido simplesmente um teatro diante do Senhor e diante dos seus irmãos mas eu digo o Senhor vê o seu coração e se ele enxerga o seu coração pouco importa a sua roupa pouco importa a modéstia pouco importa o seu andar humilde o seu falar muito colocado o seu linguajar muito polido isso isso tudo para o Senhor é como o texto onde ele olha para o profeta que já tomou banho e tal mas a roupa ainda está cheia de esterco porque Deus é santo 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 e a gente é sujo 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 não adianta eu e você virmos aqui para essa casa de oração domingo após domingo sexta de homens após sexta dos homens culto de quarta após culto de quarta e todas as muitas atividades que a igreja tem se você vem e a sua vida não é santificada isso aqui virou um mero clube social virou apenas um lugarzinho bacana de gente limpinha para a gente trocar ideia ou nós tomamos uma decisão de santificação de santidade ou a gente está fazendo um mero teatro na casa do senhor e a bíblia fala que o senhor há de pesar essas coisas um dia eu e você estaremos diante do ser mais puro que já existiu que nunca pecou mas que carregou os nossos pecados e morreu por nós nós estaremos diante dele ele como nosso advogado e o senhor Deus para julgar as nossas as nossas atitudes irmãos e quantos de nós tem buscado em Cristo a purificação para que possamos nesse dia confiados em Cristo falar assim eu fui salvo fui limpo eu fui remido no sangue do cordeiro e aí sim fará sentido depois que você tiver feito essa caminhada a sua roupa a sua modéstia mas ela não virá como caso pensado ela virá como consequência consequência de um coração regenerado todo o bem que você fizer será consequência de um coração regenerado e todo o bem que você fizer não sendo um coração regenerado ele é apenas fogo de palha ele é inútil porque ele não glorifica o nome do senhor não sou eu que estou falando isso não irmãos quem fala isso é o próprio Lutero todo o bem que você fizer que não seja para honrar o nome do senhor é mal é mal para você mesmo porque não glorifica o nome de Deus até as boas obras elas são condenáveis porque não foram feitas por um coração que tem vontade de amar o senhor de honrar o nome do senhor portanto meus irmãos e minhas irmãs eu quero firmar com vocês isso hoje nós precisamos ter preocupação e cuidado com a maneira com que nos portamos a maneira com que escolhemos sim o nosso guarda roupa lembrando que isso também deve dar bom testemunho do nome do senhor mas isso por si só não representa nada a primeira sentença é que nós nos coloquemos para orar diante do senhor com mãos santas gente que foi salva pelo senhor limpa pelo senhor regenerada pelo senhor e que diariamente procura no senhor se aperfeiçoar primeiro é isso naturalmente depois que você compreender quem você é diante do senhor e a obra de cristo em você naturalmente a modéstia virá como adorno como uma eu vou usar a palavra coroar para colocar em torno da nossa vida os exemplos externos de um coração que internamente já foi mudado pelo senhor eu poderia sim falar dos maus trajes que nós temos escolhido para vir à igreja é óbvio mas olhando para isso a gente tem que lembrar que isso é sinal de algo muito mais profundo que é o que eu estou falando com os irmãos nessa noite que é uma vida que não tem santidade minha irmã quando você ou quando alguém sobre a sua liderança a sua condução de vida usa um decote que não deveria usa uma roupa que parece que está embalada a vácuo quando isso tudo acontece na verdade o que está ali a roupa ela é só um sintoma imagine alguém que está com uma infecção muito séria e apresenta febre e aí eu eu tento tratar essa infecção dando um remédio para a febre não vai é só a febre é só o sintoma os homens do mesmo jeito mas no completo oposto eu vejo homens também usando a roupa na igreja de forma totalmente inadequada que não comunica por meio da sua roupa a reverência que tem diante de Deus o cuidado que tem de honrar o seu senhor a roupa sinaliza desmanzelo às vezes a pessoa não teve um cuidado ali às vezes de escolher um pouquinho melhor as combinações que vai fazer eu poderia falar disso tudo mas isso é mero sintoma quando você olha para alguém muito desmanzelado com as roupas é tão grave quanto alguém que é muito decotado ou veste roupa para valorizar determinada parte do corpo ambos casos estão dentro do mesmo espectro que é o seguinte essa pessoa ainda não compreendeu o Deus que serve que é santo que é belo que é puro e que exige de quem diz servi-lo uma vida de devoção de honra a nossa roupa e o nosso jeito de viver ele vai transparecer apenas a transformação que nós o nível de transformação que nós temos dentro do nosso coração portanto que os irmãos guardem nessa noite eu peço que os irmãos guardem o frisado de cabelo minhas irmãs o penteado cheio de joias que ostenta isso não pode ser um fim em si mesmo se você gasta muito tempo com isso ou se você gasta o seu dinheiro com isso se você se endivida com isso esse Jesus estava vendo uma bolsa caríssima e gente financiando uma bolsa caríssima talvez o problema é que você ainda não compreendeu que isso aí vai acabar mas o seu valor não está nisso o seu valor está em Cristo o seu valor está na obra do Senhor o seu valor está no fato de que o Deus santo perfeito se fez homem veio aqui ser humilhado cuspido machucado crucificado por você a oração sacerdotal em João quando o Senhor fala eu oro não apenas por esses mas por aqueles que vierem a crer em mim Jesus orou por mim e por você antes de ser crucificado ele nos amou com tanta profundidade que orou por mim e por você não foi por qualquer um ele não foi assim genericamente não identificou você nessa multidão de santos e orou por você e por mim esse é o amor que faz a gente se desapegar da bolsa cara da joia cara da roupa cara do decote da necessidade de aprovação da necessidade de chamar atenção por meio de coisas externas a oração a oração que nos permite levantar mãos santas na hora de cultuar ao Senhor é essa oração que nos permite nos achegarmos ao Senhor e ele por meio do seu santo espírito pastoral nosso coração nos convergindo cada vez mais para a cruz e nos afastando cada vez mais deste mundo por isso a primeira coisa que eu falei nesse sermão nós precisamos orar nós precisamos orar se você percebe na sua vida ou na vida da sua esposa na vida dos seus filhos na vida das pessoas que estão sobre a sua liderança ausência de modéstia talvez você esteja falhando no teu papel de líder do lar de chamar sua família para perto ou aqueles que Deus colocou com você para perto e falar assim vamos olhar para a cruz do Senhor e retirar extrair de lá os valores que vão nos alimentar nessa vida porque senão você será mero objeto mero objeto para ser cobiçado pelos homens e pelas mulheres desse mundo porque a cobiça está aí e muitas vezes por não observarmos conservarmos esse coração incircunciso e trabalharmos para que ele seja devidamente consertado pelo nosso Senhor a gente acaba cedendo e acaba morrendo vamos dizer assim para esse mundo que está aí fora então caminhando para o final eu queria conversar com vocês alguns aspectos práticos é fato como eu disse no início que há uma crise de identidade e sempre haverá essa crise de identidade sempre estará no seu coração no meu coração quanto mais distantes do Senhor mais em crise nós estamos desde o Éden é assim os patriarcas demonstraram crise de identidade e não fosse a misericórdia do Senhor simplesmente nós estaríamos todos perdidos mas o Senhor mandou o seu filho e nele nós encontramos a nossa identidade longe dele crise pertinho dele identidade nós devemos também ter em mente que somente quando estivermos perto de Cristo nós conseguiremos comparando o nosso coração contra a luz que vem da cruz olhar os nossos defeitos aquilo que precisa de ajuste aquilo que precisa de conserto é quando a luz do Senhor Jesus expõe as nossas feridas e aí a gente tem consciência daquilo que precisa ser tratado a vida de adoração precede os sinais externos das roupas e vestuário a maneira com que nós vivemos a maneira de adorarmos ao Senhor primeiro intimamente na vida devocional ela precede a modéstia o adorno exterior do nosso corpo e quando nós temos vida de adoração naturalmente a gente não vai se debater em abrir mão de se vestir ou de se portar conforme o curso desse mundo e a gente precisa ter um cuidado de não confundir modéstia com falta de asseio com desmanzelo e com um senso estético precário a Bíblia fala que a natureza dá testemunho da grandeza do nosso Criador o sol brilha bonito não é porque Deus fez aquilo por acaso a beleza da natureza testemunha a beleza do nosso Criador se nós servimos a um Deus belo se nós viemos para cá para servir a esse Deus belo isso se reflete no nosso jeito de viver e no nosso jeito de nos portar no jeito de vestir no jeito de falar o nosso Deus é um Deus organizado quer queira quer não meu irmão amanhã o sol nasce na hora certa e ele se põe na hora certa as chuvas caem quando elas precisam cair e elas param de cair quando Deus manda elas pararem de cair da mesma sorte se nós servimos a esse Deus organizado nós devemos por meio da nossa vida demonstrar essa organização e a nossa forma de vestir e de se portar também deve dar testemunho desse grande Deus belo organizado santo tudo isso deve ser comunicado por meio da nossa vida e um último recado que eu gostaria de dar é para que nós tenhamos o cuidado de que compreendendo essas coisas nós não passemos a ser hostis àqueles que ainda não compreenderam existem irmãos que estão no começo da caminhada cristã e nós precisamos com o nosso coração entregue ao Senhor servir a esses irmãos instruindo no amor do Senhor a gente a gente nunca pode esquecer que a verdade precisa ser dita em amor verdade sem amor é grosseria é inútil ela só afasta e machuca a gente precisa aprender a falar a verdade em amor mas falar a verdade em amor não significa que eu não confrontarei não serei firme mas farei isso buscando o bem da pessoa e não apenas tripudiar em cima dela e ser o bonzão sempre que a gente vir na igreja pessoas que precisam ser instruídas e orientadas nessa área nós precisamos nos lembrar que antes o nosso coração precisa estar santificado primeiro nós precisamos ter uma vida de adoração e depois conforme a palavra do Senhor nos orienta admoestarmos os nossos irmãos e irmãs buscando a harmonização do corpo de Cristo que a igreja cresça e não que a igreja se machuque por conta desse tema quando os nossos corações estiverem totalmente entregues na mão do Senhor naturalmente naturalmente a igreja vai se organizando e a modéstia vai aparecendo o amadurecimento da igreja vai demonstrando por esses elementos externos a transformação interna que o Espírito Santo tem feito no meio da igreja foi essa palavra que o Senhor colocou em meu coração e o meu anseio é que ela fale no coração de cada um vocês e eu temos um valor para o Senhor Ele nos amou e sofreu morte de cruz por nós que por meio da oração nós entendamos cada vez mais esse sacrifício de Cristo por nós tenhamos o nosso coração transformado pelo nosso Senhor regenerado pelo nosso Senhor e que como consequência de tudo isso as nossas ações e maneira de viver deem testemunho dessa transformação que nós tivemos individualmente enquanto igreja que o Senhor nos abençoe amém